Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 0, Corinthians também 0, que acaba de acontecer lá em São Paulo. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um tanto quanto dividido com esta partida, e o sentimento é até um tanto quanto meio estranho. Afinal de contas, empatar fora de casa, no jogo do estádio dos caras, definitivamente não é um resultado ruim. Mas se a gente for analisar o todo do jogo, sabendo que o segundo tempo inteiro o Grêmio tava com um jogador a mais, as oportunidades perdidas do Vidia, do Cristaldo, do Arezzo, os jogadores que tiveram chances claras de gol do Grêmio, e até o fato do Grêmio ter levado um gol que foi anulado por sorte, com falha do Reinaldo, um balão do goleiro, e o Grêmio mesmo assim com um a mais tomou um gol dos caras, eu também fiquei um pouco constrangido. Então é por isso, o resultado é bom. A atuação teve vários pontos altos a serem destacados, mas teve também um Grêmio que foi pior, mesmo com um jogador a mais, mesmo com o cara deles expulso, e o Grêmio não soube aproveitar. Isso, a gente vai ter que falar. Bom, gente, eu já falo especificamente sobre a partida, mas antes preciso dar o recado da KTO. Eu tô frustrado aqui com vocês porque eu tinha dito, quem viu o debate aí sabe, 1x0 o gol do Arezzo. 1x0 o gol do Arezzo. Achei. Quando o Arezzo recebe aquela bola do Vidia Sante, eu disse, meu filho, deu, beleza, o cara é 9. O cara já foi pra seleção no Guai, ele vai brocar esse gol 1x0, Grêmio venceu e pronto, não se fala mais nisso. O cara perdeu. E aí é óbvio que a minha aposta na KTO também faleceu, né? Vamos lá, foi de base e acabou. Mas assim, quem apostou em empate, quem apostou em 0x0, quem colocou lá, olha, ambos marcam, não. Quem foi no odão da KTO que tinha vários odões pra isso, também pôde se dar bem. Brincou, se divertiu e numa dessas ganhou. Quer fazer a mesma coisa? Sempre com juízo, com responsabilidade? Vá agora em kto.com, te registrar lá com o código JBFILHO e ganha o teu bônus pelo meu código e começa a brincadeira por lá. Beleza? Gente, primeira grande notícia que eu preciso colocar pra vocês aqui que o Renato não inventou. Primeiro ele foi com o time Força Máxima. Eu tinha uma síncope no debate raiz porque os caras estavam dizendo que não, tem chance do Grêmio preservar. Mas preservar como, cara, pálida? Só tem a Copa do Brasil e a Libertadores pra jogar. O Campeonato Brasileiro é pra não cair. Ah, mas, bom, a única e pequena chance de título, obviamente, tá nas Copas. Não ia fazer isso. Por juízo do Renato, ele colocou o time titular com três zagueiros, dois atacantes sem um centroavante e aí jogou do jeito que poderia. E a verdade é que o Grêmio fez um primeiro tempo com atuação sólida, tá? Eu até vi o Hugo, o goleiro dos caras do Corinthians, dizendo que não, que só o Corinthians quis jogar e tudo mais, que não praticou antejogo. Bobagem. Falou bobagem. Depois ele vai em casa, abrir uma cerveja, botar o tempo e vai ver que não. O Grêmio foi até melhor. O Grêmio teve mais uma atuação. Óbvio que os caras tiveram chance. É óbvio que eles chegaram perto do gol. Tem uma no primeiro tempo que veio o cruzamento da direita. O Alex Santana cabeceia ele por erro dele. Ele cabeceia muito com o Coco, assim, na verdade, pra trás, né? E aí ele erra. Mas ali tinha sido a chance de gol dos caras. Só que o Grêmio também teve. Teve, tem uma falta que o Cristaldo bate, o rebota e aí o Vidya Santana pega na pequena área. E ele deu azar de estar muito perto. Ele não bateu bem. Devia ter dado uma pancada na bola. Errou o Vidya Santana nessa. E aí o cara faz uma defesa. Automaticamente ali faz uma defesa dessas meios salvadoras no reflexo e tudo mais. Só ali já era pra estar 1x0 pro Grêmio. Só ali já era pro Grêmio estar nessa situação de um jogo sólido, de um jogo bem organizado. O Grêmio não sofreu, além dessa outra tentativa do Corinthians, que nem foi assim tão grave. Foi até pra fora a bola. Enfim, o Grêmio controlava a partida. Vem o intervalo, o Renato faz ajustes, o Ramon também. Vamos jogar. Beleza, vamos jogar. Com o começo de jogo, o Ranieri pega, acerta a bola, mas depois vem com o joelho pro Vidya Santana. Que, cara, lavrou a coxa do Vidya Santana. O Richardson, que tava comentando o jogo pela televisão, pelo Sport TV, chegou a dizer Olha, isso vai doer pra caramba. Quando esfriar o corpo e tal, ele foi pro banho, vai doer pra caramba. Porque era a trave dos caras assim na coxa do Vidya Santana. Erro, obviamente, pra cartão vermelho. O Arthur deu amarelo, o VAR chamou e agora o VAR, dessa vez... Aliás, hoje não pode ninguém falar nada do Arthur, né? O Arthur foi muito, muito bem. Mas, dito isso, e é como é bom, antes, falar só sobre futebol e não ficar se escondendo atrás de arbitragem. O VAR viu qualquer um. O presidente do Corinthians tinha que expulsar o cara ali, não tinha muito o que fazer. E tanto que o jogador reconheceu, foi lá, pediu... O Ranieri pediu desculpas pro Vidya Santana, depois falou com o Renato, pediu desculpas, pediu desculpas pra sua torcida. Ele sabia que ele errou, não tinha muito o que fazer, rateou, enfim, não vai acabar com a carreira do cara. Mas ali, teve um erro. Só que detalhe, o Grêmio tava jogando com um a mais. E passou a jogar pior. O Grêmio passou a jogar pior depois da expulsão do camarada do Corinthians. O Grêmio tinha um a mais. E aí acontece uma coisa que várias vezes acontece no futebol, que é... Quem tem um a menos, corre mais. Quem tem um a mais, corre menos. Porque aí, aquela história, o cara que tá prejudicado, ele diz... Cara, vou ter que dar a vida aqui, só tem 10, a gente vai ter que dar uma... Sabe, corre, faz duas linhas de quatro, tenta fazer ali aquele sistema bem protegido e sai em disparada com pontos. Faz alguma coisa. E eles correram mais. O Grêmio correu menos. E o Grêmio passou a jogar pior, pior. E vamos lá. O jogo começou a demonstrar algumas coisas. O Renato demora pra mexer. Demora o quê? Uns 10 minutos, aproximadamente. Até que tem um lance que dá o start nele. É o Corinthians quem tá atacando e é o Corinthians que vai na linha de fundo, o Jeromel sai pra marcar o camarada deles. O carinha passa... Mas passou assim como quis pelo Jeromel. Passou de viagem, passou de moto e o Jeromel ficou olhando. E aí sai o Jeromel catando o cara pra tentar fazer a falta e consegue, derruba o cara. Numa cena que pouquíssimas vezes eu diria que, né, desse jeito eu não lembro de ter visto o Jeromel. Porque é aquela história. O Jeromel... A inteligência se mantém igual. Porque o Jeromel foi esperto. Se ele deixa o cara passar, o cara ia entrar com... Mesmo que na diagonal, ia entrar com uma situação muito favorável pra só rolar pra alguém que chegasse na grande área. Ele tinha que fazer a falta ali. Ele trocou o seu cartão e talvez até a sua saída de campo pela falta. Mas fez o certo. Foi lá, derrubou o cara. E o Renato viu. Opa, vou ter que mexer. Eu tô com a mais e é o Corinthians que tá indo pro ataque. Aí ele tira o Jeromel, coloca dois jogadores. Só que ele coloca um Gustavinho na ponta direita ou Natan Fernando na ponta esquerda. Normalmente é o contrário. Mas dessa vez o Renato inverteu. E aposta no quê? O Renato tira e vamos pro ataque. Vamos pra frente. E tenta fazer ali com os dois pontas mais o Soteldo um trio de ataque. Só que aqui tem algumas questões que a gente precisa falar. Não deu certo. Porque era muita correria e faltava, primeiro, alguém de centroavante. Alguém de centroavante. E também pra pensar o jogo. O Renato, vendo isso, coloca o centroavante. Ele coloca o Arezzo. Mas aí também a gente precisa colocar aqui. O Cristaldo saiu desse time. E a saída do Cristaldo fez mal pro Grêmio. Infelizmente o Grêmio não tem. Mesmo que eu até fale, e eu mantenho, que o Cristaldo é mais meia atacante. Que ele é mais pra frente. Ele pelo menos é um cara mais perto de pensar o jogo. Só que aí não tinha essa figura. Mesmo na correria, o Renato... Bom, na correria não criou nada. Vou botar um centroavante. Colocou o Arezzo. E ali eu achei que o jogo seria decidido. Por quê? O Villassante perdeu uma no primeiro tempo. O Cristaldo perdeu uma, que ele recebe na grande área. E ele gira, ele tenta girar assim, sabe? Ele recebe de costas, ele tenta girar batendo. Não teve força pra fazer a alavanca. Perdeu. Só que a melhor oportunidade, sem sombra de dúvidas. E que obviamente eu fiquei frustrado pela KTO, porque eu tinha apostado nisso. Foi do Arezzo. O Arezzo recebe uma bola. O Arezzo recebe uma bola. Que ele vai... O Villassante faz tudo pra ele. Ele rola o Villassante, obviamente, melhor em campo. Rola pra ele. E ele tá na grande área, com o centroavante, de frente pro gol. É só escolher o lado e ele bate fraquinho pro goleiro. Errou o Arezzo, né? Errou o Arezzo. O Renato pode ter seus erros. O Renato, assim, a gente vai dizer, olha, ele é o responsável. O time do Grêmio, jogando com 10, não foi melhor. Talvez ele demorou depois da expulsão pra mexer. Ele pode ter tirado o Cristaldo. Gente, a gente pode falar qualquer coisa aqui. Mas o centroavante do Grêmio teve uma bola. E eu, pô, tô falando de um cara que é seleção uruguaia. Que tava na Europa. Que a gente elogiou e diz assim, pô, tá aqui uma boa contratação. Logo quando ele chegou, já mostrou que tem cardinete centroavante. Ele não pode errar aquele gol, velho. Ele não pode errar aquele gol. Não pode errar aquele gol. Ele é centroavante. O Grêmio tá jogando contra o Corinthians. Uma fase eliminatória. O segundo jogo é na sua casa. Mas não é na arena, porque é fechada a arena. Vai ter que jogar em Curitiba. Imagina se o Grêmio faz um a zero com o gol do Arezzo. Deu, acabou, beleza. O Grêmio tem assim uma perspectiva gigantesca pra classificar pras quartas de final. E aí o Arezzo deixou a desejar. E isso, obviamente, é um preço muito alto que o Grêmio pode pagar na sequência por conta desses gols. Ou desses três gols que foram perdidos. Mas principalmente do Arezzo. Por falar em preço alto, o Grêmio tem que comemorar. O Grêmio podia ter perdido essa partida. Um chutão do goleiro. Do Hugo. Que é bom goleiro da época de Flamengo. Agora tô vendo ele no Corinthians. Todo mundo, né? Dá um chutão. A bola quica. Ela fica entre o atacante e o Reinaldo. O Reinaldo perde. O Reinaldo perde. Não é nem na dividida. O Reinaldo se atrapalha ao tomar a dianteira do lance. Porque a bola tava inteira pra ele. Ele podia fazer qualquer coisa. Só escorar pra ela não sair. Só não deixar o cara chegar. Podia pegar ela e dar um balão pra cima. Balão pra trás. Balão pra escanteio. Qualquer coisa. Se atirar. Fazer qualquer coisa. O Reinaldo perdeu o lance. Na verdade ele foi desmoronando e caiu. É mais uma falha do Reinaldo. É mais uma vez que ele compromete. Infelizmente pouca coisa tá sendo feita pra mudar. No final os jogadores do Grêmio tão abraçando o Reinaldo. Como que ele diz. Bah meu. Aí. Ufa. Te livramos. O Grêmio tomou um gol. Isso é constrangedor. Mesmo que o gol tenha sido anulado. Ele foi anulado porque o cara tava com um pezinho pra fora. Um pezinho adiantado. Assim. E óbvio. Ele tava de costas. Inclusive o jogador. E ele tava com o pé. O pé traseiro tava adiantado. E detalhe. Esse cara teve que se virar. Sair correndo. E mesmo assim o Reinaldo perdeu pra ele. O Grêmio tem. Olha. É constrangedor o lance. O Grêmio foi salvo. Cara. Pelo pé. Pelo cara ter o pé pra trás. É óbvio que isso precisa ser olhado. É óbvio que essa ponta aí precisa ser falada. O Grêmio tem bons motivos pra dizer. Poxa. Dominei um jogo lá. Fui. Na minha visão o Grêmio foi melhor do que o Corinthians. Isso não é um melhor assim. É um melhor 51 a 49. Mas cara. O Grêmio precisa urgentemente rever essa questão da lateral esquerda que hoje tá comprometendo. Aliás. Vamos lá. O Gustavinho errou. Porque ele foi expulso. Por sorte não prejudicou mais o Grêmio. Por sorte já tava no final. Mas assim. Pô. Não precisa. Não precisa ser expulso. Abrindo o cotovino na cara do Pedro Henrique. Ah. Mas ele foi se defender. Meu. No mínimo ele. No mínimo. No mínimo ele só deu aquela deixadinha assim que não tinha que ter feito. Expulso. Foi. Tá fora do próximo jogo. É um desfalque. Por sorte. Se o Grêmio toma um gol. E perde a partida nos acréscimos. Naqueles segundos que faltavam. Aí a gente ia dizer. Pô. Também o cara prejudicou. Você foi. Levou o vermelho e tudo mais. O Pavão de novo não fez um grande jogo. De novo apagado. Acho que o Soteudo não jogou como estava jogando antes. Embora tenha. Né. Não é necessariamente uma. É. Um crédito aí. O Vidya Sante para mim o melhor jogador em campo. Melhor jogador da partida. Foi o que mais correu. O que mais tentou. O cara que levou a expulsão. O seu nível é muito alto. O Vidya Sante está super bem. E gente. Na verdade o resultado foi bom. O resultado foi bom. Se a gente pensar em tudo que está vivendo. Contextualizar a vida gremista e tal. Foi até maravilhoso. Melhor que a encomenda. Mas eu não posso desfocar. Que o Grêmio podia ter saído com uma vitória. Sendo que vai jogar no Couto Pereira. Seu mando vai estar lotado de gremistas. Mas não é a mesma coisa. Tem muita situação que precisa ser refletida dessa partida. O que tu acha desse resultado do Grêmio? Escreve no canal. Assina a notificação. Deixa teu like e comenta aqui embaixo. Para ver mais vídeos.